Essa é uma postagem com audiodescrição. Na tela com fundo azul claro, consta do lado esquerdo do vídeo uma tela de celular com a logomarca do aplicativo Telegram. Ao centro, a imagem de uma mulher branca de cabelos longos e castanhos. Ela está no corredor do TJGO e explica a funcionalidade da nova ferramenta. A Diretoria de Estatística e Ciência de Dados lança mais uma inovação. É o Berna Fala Com Você. Um chatbot que pode ser acessado pelo aplicativo Telegram. Vamos conferir como funciona? Na sequência, imagens que mostram a logomarca do chatbot, um assistente virtual que usa a inteligência artificial para se comunicar por texto com os usuários e a tela de acesso no aplicativo Telegram. No aplicativo, vá na área, busca e digite Berna-Fala Com e você verá este chatbot. Basta clicar e você terá um contato direto com o Tribunal de Justiça. No momento, o serviço disponível é a consulta dos andamentos dos processos. Digitando o número do processo, a inteligência artificial irá retornar os andamentos do processo em forma de texto e áudio. Agora, a mulher volta à tela sentada numa cadeira de escritório em frente a um computador e finaliza o vídeo. E aí, gostou? Então fique atento, que em breve mais novidades para você.